Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um Cé a Prova Olha, eu tenho que falar uma coisa pra vocês Com toda sinceridade Esse é o meu quadro favorito do canal Você não precisa disso, amor, todo mundo já sabe Ah, tá É Pois é Pois é Hoje é uma coisa super diferente do que a gente vinha trazendo no Cé a Prova É algo do Fast Food E nós saímos correndo de casa porque acabou de lançar no Burger King O Mac and Cheetos O nome é uma combinação da palavra Mac and Cheese Que é o famoso macarrão com queijo dos Estados Unidos E Cheetos Vamos abrir aqui Ó, na casinha Bonitinha Vamos primeiro sentir o cheiro Sabe o que isso aqui me lembrou? Hum Aqueles esti... Aqueles coisinhas de queijo que a gente come às vezes no restaurante Ah, sim, 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 sim Mozzarella sticks Eu vou estar pondo aí talvez uma imagem pra vocês verem É Galera, claro que ele é bem alaranjado, né? Porque tem que ter o tom dos Cheetos, né? E o formato dos Cheetos Aquele que todos nós conhecemos E bora provar, né, Gordinha? Tchim, tchim Tchim Nossa, bem crocante Tchim Vamos lá Olha aqui, galera Por dentro Vocês estão vendo aí? Macarrão Com queijo E vem... Dentro do coisinho Vem cinco Desses? Uhum Eu? Uhum Tem um Eu? Você sabe que isso vai pro vídeo, né? Não! Essa é muito mal Tá, para aí Tu vai tirar essa parte Vai cortar Tchim, 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 tchim Bom, galera Eu gostei muito Bem crocante Não senti muito os Cheetos, ok? Lembrou muito mesmo o Mozzarella Steak Que a gente come muito aqui nos restaurantes Como eu tinha dito O sabor é até melhor Que esse Mozzarella Steak Que a gente já comeu Eu também achei bem crocante Eu gostei da textura Porque no meio o recheio é bem mole Por fora é crocante Eu gostei desse equilíbrio De texturas Eu não achei muito saboroso Eu senti mais sabor de macarrão e queijo Do que sabor de Cheetos Para mim foi mac and cheese frito Eu dou cinco pipocas Para essa belezura Eu dou quatro pipocas E eu acho que eu comeria de novo essa coisa Uma caixinha dessa com cinco dentro Ou cinco pedaços Peaces, né? Que eles falam aqui Custou, gordinha? Dois dólares e cinquenta cents Ou seja, cada um custou cinquenta cents Eu acho que estou sabendo fazer conta, né, gordinha? E eu não Não sabemos dizer se tem em outros países Sabemos que lançou esse mês aqui nos Estados Unidos Tudo Então, galera, se você gostou Deixe o seu like Favorita Compartilha com seus amiguinhos Se você chegou agora no canal Se inscreva E também não se esqueçam de seguir nossas redes sociais Os links delas estão na descrição Tamo junto Misturado E Cheetos